Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento. Muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Apresentação Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. Você que é nosso espectador pelas redes sociais, muito obrigado. Pela sua audiência. Peço que você possa assistir esse programa até o final. Tem muita coisa bacana. Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Hora saudável com Drica Toledo. Drica Toledo aqui no Edu na Rádio nesta quarta-feira. Como é que você está, Drica? Tudo bem? Boa, né, Zléia? Tudo ótimo e você? Como é que você está? Tá? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Tudo ótimo, Drica. Já animada aqui para as suas dicas, para entrar na linha aqui. Pode bater hoje que eu estou preparada. Vai. Gosta sim, hein? Meu nome é pronto, né, Léo? Ótimo. Hoje as dicas são facílimas de seguir, tá? Então vai ser tranquilo. Léo, muitas pessoas às vezes falam para mim que tem dificuldade de eliminar peso porque o metabolismo é lento, né? Às vezes eles falam, ai, meu metabolismo é tão lento, eu não queimo caloria como eu deveria, eu não suco quase nada, o que eu posso fazer? Então hoje eu quero dar três dicas para a gente potencializar o nosso metabolismo. Não existe a expressão acelerar o metabolismo, mas existe potencializar, tá? O metabolismo, para quem não sabe, é medido pela quantidade de calorias que o nosso corpo queima por dia, tá? E aí, obviamente, para a gente eliminar peso, é aquele cálculozinho, né? Você comer menos calorias do que você gasta e aí de quebra gastar um pouquinho a mais para a conta ali fechar e você chegar onde você quer. Então primeira dica para a gente potencializar o nosso metabolismo. Use e abuse de termogênicos naturais. Léo, tem tantos alimentos que são capazes, né, de fazer com que a gente queime mais calorias. É, canela, gengibre, pimenta, né, alguns chás também que são termogênicos naturais, chá verde, preto, hibisco, de cardamomo. Então ajuda bastante aí, então usem e abuse, não tem nada mais gostoso que você fazer ali uma infusão de gengibre, né, um chazinho com canela. Usar canela, de repente em pó, no seu café, né, então essas coisas ajudam, são os termogênicos naturais. A segunda coisa são as atividades físicas de HIIT, que são os treinos intervalados de alta intensidade. Aqueles que você faz a mistura do cardio, né, a queima, ou seja, o exercício acelerado com o peso do próprio corpo. Ou de repente um cross training também funciona como um HIIT, né, uma corridinha rápida e devagar, né, você correr, sei lá, a 80% da sua potência. De repente baixar pra 30, 50 ali e ficar fazendo esse intervalo ajuda muito. E vários exercícios contribuem pra que a queima depois continue, né, que o seu corpo continue queimando calorias. Quais, Drica? Quais exercícios? Porque é bom demais, eu vou ali, treino meia hora e meu corpo fica queimando por até 24 horas? Sim, treinos de força, por incrível que pareça, né, musculação é pegar peso mesmo e ao contrário do que as pessoas pensam. Exercício de musculação queima mais calorias também do que só atividades de cardio, porque o músculo por si só queima mais calorias do que a gordura, tá? Então quanto mais músculo a gente tem, mais potencializado é o nosso metabolismo, né? Então a gente pode associar esses exercícios. E a última dica, que é uma coisa que eu já venho falando, acho que em todas as nossas dicas aqui da semana, que é a gente começar bem o nosso dia com café da manhã, proteico. Quando a gente ingere proteína, os primeiros minutos ali da nossa manhã, né, de repente uma hora, uma hora e meia depois que você acordou, você fica saciado por mais tempo, né? O corpo usa aquela energia pra digerir, na verdade, a proteína pra outras atividades também. A proteína por si só, Léo, pra ser digerida, ela se queima. Então isso é fantástico, olha como o nosso corpo é inteligente. Então dá pra associar essas três coisas e a gente potencializar ainda mais o nosso metabolismo. Então vamos recapitular aqui rapidinho. Termogênicos naturais são os alimentos, né, que a gente pode usar a nosso favor. Atividades intervaladas de alta intensidade, que são os treinos de HIIT. E começar o café da manhã com uma alimentação proteica e equilibrada acima de tudo, né? Porque é proteína e que é saudável que a gente vai exagerar demais nas quantidades também. E aí, obviamente, fazer isso constantemente. Eu acho que a frequência com que a gente faz é que gera os nossos resultados, os resultados que a gente busca. Então, Léo, anotou? Espero que você potencialize isso aí, hein? Drica, me dá só mais uma dica. No Brasil, o nosso café da manhã, às vezes, é corrido. Falando o que eu conheço, que é a nossa realidade aqui no Brasil. E a gente não tem proteína no nosso café da manhã, né? Tem gente que toma leite. Você quereria que as pessoas começassem a trazer esse processo adaptativo, pra de repente não ficar só no pão, só no pão de queijo, só no café mesmo? É, vamos lá. O café típico, o café da manhã típico do brasileiro é aquele cafezinho, aquele pão com manteiga, né? Às vezes, um pão na chapa, pão de queijo. Léo, a dica é ovos, né? Uma crepioca, de repente, uma tapioca fininha com recheio proteico com frango, um queijo de boa qualidade ou ovos, né? Shakes proteicos ajudam demais e são práticos. É a minha opção favorita, na verdade, tá? Então, a gente consegue otimizar isso daí. Mas esses três, na verdade, esses quatro, são os melhores pra gente começar com o pé direito. Cafezinho preto, ok, pode manter, sem problema, sem açúcar, de preferência, né? Que aí a gente consegue potencializar. Tem várias receitinhas também de pães proteicos, que são bem legais e aí dá aquela tapeada no cérebro, né? E a gente mantém, mais ou menos, o costume, pelo menos visual, de estar tomando café com pão. Então, ajuda demais. Café da manhã pode ficar melhor do que já tá, hein? Pode. Pode ser todo especial. Eu confesso que você falou, comecei a... Eu tava enxergando aqui o queijinho, o ovinho. Não é? Tá vendo? Vale a pena até a última dica que você trouxe, acordar um pouquinho mais cedo e ter um cafezinho especial que eu ia fazer de copadeira. É, exatamente, exatamente. Preparar uma mesa ali, bem legal, né? Fazer um momento, é bem fácil. E aí, até com filhos, pra quem tem filhos, são alimentos fáceis que dá pra ensinar a criançada também a fazer ali junto. E aí, realmente, criar um momento especial e dar mais importância pra aquela refeição. Certo, Drica. O pessoal querendo conhecer um pouquinho mais da Drica, pegar mais dicas, como é que elas fazem? Léo, no meu Instagram, que é dricatoledo.fitstyle, Drica com C, né? D-R-I-C-A, toledo.fit, F-I-T, style, S-T-Y-L-E. Então, dricatoledo.fitstyle. Pode me chamar no direct, enfim, estou aberta pra ajudar quem quiser. Drica, obrigado demais, até quarta-feira que vem. Obrigada, Léo, até quarta. Um beijo. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Entrevistas com empresários de destaque no mercado local e nacional. Dicas para o seu dia a dia com especialistas, médicos, advogados, nutricionistas, consultores de empresa e muito mais. Será um prazer ter você conosco. Marcelo Almeida, meu amigo. Como é que você está, Marcelo? Tudo bem? Fala, Léo. Tudo bem, cara? Para mim, é sempre uma satisfação poder estar aqui com você mais uma semana para a gente tratar das questões relacionadas à compliance. Para mim, é sempre uma satisfação estar aqui com você. E aí, Léo, eu vou te dizer uma coisa para... Pode falar. Quero agradecer pela tua presença, a tua esposa estar aqui, a tua cunhada estar com a gente aqui na rádio. A gente é muito grato pelo que vocês estão fazendo, pela comunidade em si que está usufruindo de conhecimento muito importante, está usufruindo de forma gratuita, mas também porque é um estímulo para que as pessoas possam ter acesso às ONGs que a gente apoia e, consequentemente, vocês estão contribuindo com essas ONGs. Muito obrigado pela excelência de informação que tem sido trazida aqui, Marcelo. Obrigado mesmo. Isso é muito legal de você falar, Léo, porque eu vou dizer para você o seguinte, eu acho que essas coisas têm muito a ver com uma coisa que está escrita atrás de você, propósito. Eu acho que nós temos esse propósito de contribuir, certo? Então, isso para mim não tem preço. Não tem preço, não tem tempo. A gente está sempre dedicado a atingir outras pessoas com as coisas com as quais a gente experimenta e a gente acredita que dá certo. E o que eu tenho para dizer hoje, Léo, tem muito a ver com experimentos e coisas que não deram certo. Você sabe que hoje, esse dia que nós estamos gravando, é o dia 11 de setembro. E há 19 anos atrás, a gente viveu um episódio muito ruim, que foi exatamente a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que foi um episódio lamentável, que dizia a respeito a um atentado terrorista. quer dizer, é uma circunstância muito ruim e que gerou frutos ruins, deflagrou uma guerra. Tudo porque nós não tivemos a capacidade de antever circunstâncias que poderiam atentar com a vida de outras pessoas pelas formas que nós nos relacionamos. E isso não foi um aprendizado suficiente, porque recentemente nós tivemos no Beirute, no Líbano, uma circunstância que também deflagrou um prejuízo a várias pessoas, que foi uma explosão por uma concentração de um produto químico altamente inflamável numa única região que deflagrou um prejuízo enorme para uma região vocacionada, inclusive, a produzir benefícios para outras pessoas. Agora, o que é interessante dessa sacada, Léo? Porque, veja, 11 de setembro um atentado terrorista não tem nada a ver com o do Beirute, a gente sabe disso. O Beirute foi um acidente decorrente de outras circunstâncias até que se prove o contrário. Certo? Mas o que eu estou puxando esse assunto e circunstanciamente, porque hoje, naturalmente, no dia que nós estamos gravando é 11 de setembro, é porque a dimensão dos riscos que nos afetam, a dimensão das questões que nos trazem algum tipo de prejuízo, leva à necessidade de antevermos resultados de maneira preventiva. E isso é uma dimensão que, culturamente, a humanidade não está acostumada. Eu estou trazendo um exemplo que nem brasileiro é. é nos Estados Unidos e no Líbano. Então, o que o compliance tem a ver com isso? Que é o tema da nossa conversa sempre aqui. O que os mecanismos de integridade trazem como benefício é exatamente nós podermos mapear circunstâncias que podem nos prejudicar de forma preventiva. então, a gente poder orquestrar um conjunto de elementos que possam trazer para a nossa realidade vivida elementos que possam antever resultados para que a gente possa prevenir prejuízos são circunstâncias que são desafiadoras há 19 anos. Então, hoje, nós continuamos vivendo essa realidade. Os mecanismos de integridade têm muito a ajudar e a complementar a vida organizacional das pessoas para que a gente possa efetivamente produzir resultados éticos, probos e íntegros, como sempre. E a dona de casa sabe fazer isso. Isso é que é incrível. Porque uma dona de casa consegue prever gastos a partir da comparação de preços. Então, o mecanismo de prevenção é algo que está dentro da cabeça das pessoas, mas a gente não consegue, na verdade, dar o alcance para outras vertentes, na vertente pública, na vertente do planejamento amplo, a dimensão do risco versus a importância do que a gente lida, o mérito circunstancial ser mais importante do que o do futuro. Então, o que a gente precisa fazer, Léo, e essa é a grande lição, é que, com base nesses elementos todos, ocorrências decorrentes de atentados terroristas, da malversação de recursos públicos, da inadequação de armazenamentos, que é o caso do Líbano, ou do gasto excessivo da dona de casa, é a gente conseguir ter a sabedoria de ter um fio do condutor comum, que é raciocinar preventivamente antes de agir. eu acho que esse é uma vertente muito interessante que a gente pode carrear para a nossa vida individual e, em determinado momento, exponenciar para organizacional empresarial. Esse é o raciocínio que eu queria trazer hoje para vocês, porque eu tenho a verdadeira compreensão de que a gente só torna complexo algo que um dia foi simples. e a gente só escalona a simplicidade a partir da consciência de que aquilo é fácil de gerível. A gente não faz mudanças culturais, Léo, a partir de elementos que são de cima para baixo. A gente só consegue mudar a partir da sua autocrítica, da sua autoconsciência. E o que o compliance faz com isso, Léo, é ser um elemento condutor de uma série de iniciativas que possa introjetar dentro da cabeça de cada sujeito que se submete ao processo fatores de reflexão para que as atitudes do futuro possam ser diferentes da do presente e possam raciocinar com aquelas do passado para que a gente não cometa os mesmos erros que outros cometeram ou que nós mesmos podemos cometer no futuro os mesmos erros que a gente comete no presente. então quando você consegue botar isso dentro de um pacote que é o mecanismo de integridade para que a gente possa ter elementos cíclicos que conduz a gente ou ousa a gente para um raciocínio crítico da sua própria atitude de consciência nós temos os melhores dos mundos. E a grande virtude é que os elementos históricos conseguem efetivamente nos trazer essas circunstâncias para o presente e aí podermos efetivamente ter uma visão diferente do futuro. Bacana excelente reflexão isso daqui vale quem está assistindo pela internet ouvir e reouvir Marcelo para a gente poder refletir bem sobre isso daí. Marcelo muito obrigado para as pessoas poderem ter um pouco mais de acesso a você acesso ao teu conhecimento isso tudo que você vem disseminando por aqui como é que eles fazem? Quais são os canais Marcelo? Pessoal Compliance BSB no Facebook Integridade PSB no Youtube Marcelo A Underline Almeida no Instagram tem uma série de vídeos gravados lá uma série de textos produzidos e agora também tem o compliance bsb.com.br que é um site que eu criei em que eu centralizo uma série de artigos e informações que a gente produz para trazer essa sensibilização para vocês. Muito bom Marcelo ótima semana para você e até semana que vem um abraço obrigado Um grande abraço amigo até mais programa Edu na rádio Edu na rádio Não valoriza não se importa nem fica chateado com a calúnia isso pode acontecer com qualquer um todos nós estamos sujeitos a calúnia mas aprenda a superar a calúnia vivendo de tal maneira que o caluniador nunca tenha razão e não revide um ataque com outro ataque não se magoe com o caluniador eu sei que é difícil mas perdoe sempre faz só uma coisa viva de tal maneira que o caluniador nunca tenha razão Programa Edu na rádio Edu na rádio Kézia Cunha vai colocar a mão nas suas finanças vai mexer com o teu dinheiro Kézinha como é que você está tudo bem? Tudo bem boa tarde Léo boa tarde ouvinte da rádio Guará FM como é que vocês estão todos bem? Tudo bem bom dia bom dia e boa tarde lembrando que o programa vai pela manhã e tem depois uma repita atrás duas vezes por dia Kézinha é muito luxo pode ser muito bom né? Que bem é um luxo Kézinha o que você preparou para a gente hoje? Então a dica de hoje eu vou falar sobre envelope e o que a gente vai fazer é interessante que antigamente os mais antigos faziam isso e até hoje nós usamos a mesma técnica que é separar envelopes para cada categoria de conta então assim um envelope para alimentação outro envelope para transporte outro envelope para despesas de moradia outro envelope para educação então assim você já separa os valores que você precisa para aquele mês para não estourar o seu orçamento você já coloca tudo ali separadinho assim você não extrapola o seu orçamento então é uma forma de você controlar as suas contas por quê? porque às vezes nós temos apenas uma conta e a gente coloca lá e a gente está vendo o dinheiro e começa a tirar e perde o controle assim não assim você separando o dinheiro em cada um desses envelopes você acaba só gastando aquilo ali e acabou acabou não tem mais o que fazer não tem mais como gastar então essa é uma boa dica para a gente começar a economizar também muito bom um envelope para cada uma das coisas para cada uma de categorias de contas então assim moradia por exemplo você coloca conta de luz conta de água condomínio se você paga condomínio gás e em contas de transporte você pode colocar combustível do carro na época de pagar imposto você coloca o valor do imposto estacionamento de shopping enfim todos os gastos que você tem com transporte você coloca ali em cada envelope você coloca como se fosse uma categoria né aí então é assim uma forma de você controlar o que você vai gastar durante o mês e não extrapola né acabou o dinheiro daquela daquela categoria você não pode pegar de outra né assim trocar para não para não comprometer todo o seu o seu planejamento financeiro interessante eu faço isso eu eu tenho um pouco de aversão a dinheiro né mas eu faço algo semelhante quer dizer não faço com esse esse primor todo vou até começar a fazer por exemplo lá no banco eu tenho dois bancos eu tenho o Nubank que é o meu preferido e eu tenho o Banco do Brasil que me cobre as taxas mas lá no Banco do Brasil eu abri algumas poupanças então eu tenho poupanças diferentes na hora que vem o dinheiro já destino para aquela poupança eu acho que funciona semelhante eu posso aperfeiçoar pelo que você trouxe achei muito bom mas aí eu boto lá porque como eu não gosto muito do dinheiro em espécie mas muito bacana né porque então a ideia a pessoa recebe saca o dinheiro e já faz essa distribuição dentro de casa deixa em algum lugar seguro quer dizer exatamente exatamente é porque como você tem várias contas poupanças né isso facilita mas para quem não tem né então é melhor retirar e colocar em envelopes assim mas se você tem uma poupança é bom que ele até rende um jurinho se ficar mais de um mês né até um mês aí você consegue ter alguns juros também também interessante bom porque o desafio do brasileiro é economizar né com certeza é um desafio e eu queria até uma coisa que hoje nós estamos falando um pouco sobre economia né e o que eu recomendo para os nossos ouvintes é que nos acompanhem todas as semanas né porque nós vamos falar agora eu falei de forma macro né uma visão ampla de todas as contas mas no futuro eu quero falar de cada conta como a gente pode economizar por exemplo na questão da moradia como a gente pode economizar no transporte né são formas a gente precisa enxugar ao máximo as nossas despesas para que depois a gente possa também atacar as nossas dívidas né acabar com as nossas dívidas esse que é o nosso objetivo acabar com as dívidas e depois começarem a investir que é o que todo mundo quer né a gente quer no futuro todo mundo quer investir e é necessário é importante investir nada como ter o dinheiro trabalhando para você né acho que é um sonho isso aí mas é um sonho mais próximo da realidade do que muita gente imagina né Kézia desculpa eu não te ouvi investir dinheiro em ações ou eu não sei qualquer outro tipo de investimento é algo mais próximo do que muitas vezes as pessoas imaginam parece ser um sonho distante só de quem tem muito dinheiro mas isso não é uma verdade não 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 de forma alguma na verdade todos nós deveríamos desde pequenininhos né toda a mesada que a gente recebe a gente pode separar um pouquinho e começar a investir porque existem investimentos de valores bem pequenos né o importante é investir criar esse hábito de investir nós brasileiros infelizmente ainda não temos esse hábito né agora que as pessoas estão começando a se despertar para esses dados de investimento mas é algo interessante que devemos repassar para os nossos filhos sobrinhos enfim para essa nova geração aí é importante maravilha combinado então vamos fazer isso que eu tenho quatro aqui eu posso ensiná-los a investir com certeza Zezinha muito obrigado se as pessoas quiserem entrar em contato com você conhecer um pouco mais do Capitalizando com K entender o trabalho que vocês fazem como é que elas fazem então podem falar com a gente pelo Instagram é arroba capitalizando com K né ou pelo no YouTube também nós temos um canal no YouTube né que a gente está inclusive fazendo dando um curso de como fazer essa organização financeira que está bem legal a gente está trabalhando bastante nisso e eu tenho certeza que vai ser muito bom para quem está nos ouvindo ok Zezinha obrigado demais e até semana que vem fica com Deus obrigada Léo a gente se vê na próxima semana então tchau tchau Olá pessoal hoje vamos aprender algumas maneiras de falar de nada o normal é you are welcome literalmente significa você é bem-vindo you are welcome ou a contração seria you're welcome mas você pode também falar you bet ou quer dizer você pode apostar literalmente ou você pode falar don't mention it ou literalmente seria não menciona isso ok mas as três formas significam de nada you're welcome you bet e don't mention it este programa tem o apoio cultural da Inspira Idiomas aprenda inglês online com segurança e no conforto da sua casa whatsapp mais 5561 982115692 ou acesse instagram.com barra Inspira Idiomas e saiba mais ligue agora e torne-se um falante da língua inglesa whatsapp mais 5561 982115692 Inspira Idiomas torne-se um falante da língua inglesa Programa Edu na Rádio Edu na Rádio onde que fica a fonte da sua esperança e onde que você tem guardado essa esperança em dias ditos de desesperança como os dias atuais o que que você pode fazer existe uma fonte um local de esperança que pode confrontar aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos nessa fonte se chama Jesus Cristo Jesus ele é a esperança para aqueles que creem nele em Jesus nós vivemos não pelo que vemos ou ouvimos mas vivemos mas vivemos por aquilo que cremos e o que cremos supera aquilo que vemos e chamamos isso de milagre ou maravilhas ou simplesmente de amor de Deus por nós e o Deus da esperança de eixa de toda alegria e paz por crer nele para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo livro de Romanos capítulo 15 versículo de número 13 Programa Edu na Rádio Edu na Rádio Saúde de Rocha com doutora Carolina Rocha Doutora Carolina Rocha Ei Carol como é que você está? Tudo bem? Oi Léo Bom dia Tudo ótimo E você? Tudo bem Como é que está nessa quarta-feira? Tudo bem? Muito trabalho Maravilha Aliás eu falei Bom dia Hã? Muito trabalho Desculpa Eu não te ouvi Muito trabalho Ah muito trabalho Graças a Deus Muito trabalho Quer dizer Dizem que se você escolher uma coisa que você ama para fazer você nunca vai trabalhar na vida Então eu estou amando muito Então estou trabalhando Gosto muito do que eu faço Maravilha 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 Carol Você está em contato direto com as pessoas que estão com o coronavírus Sim Linha de frente Quantitativa expressiva assim de pessoas que estão sendo curadas que estão recebendo alta Muito Léo Muito É o que eu sempre falo A gente preenche muito mais resumo de alta do que atestado de óbito Então tem muita gente se curando Muita gente que sequer precisa ficar internado Os números eles falam muito mais a favor das pessoas que ficam bem de quadros não letais do que infelizmente as pessoas que perdem suas vidas São coisas boas que a gente precisa estar de olho também né Carol Sim Muito bom Carol o que você preparou para a gente hoje? Léo Hoje eu preparei um assunto muito interessante que é um pouco tabu e a gente precisa quebrar tabus Eu vou falar da cefaleia relacionada à atividade sexual Muita gente nunca ouviu falar disso Muita gente já se mentiu isso e poucas pessoas procuram ajuda Então é uma dor de cabeça que acontece na hora do orgasmo especificamente algumas pessoas tem relacionada a masturbação e é muito incomum procurarem o médico porque ficam com vergonha não querem falar sobre isso ou vão e começam a contar a história e rodeiam muito até contar que foi uma dor de cabeça relacionada à atividade sexual mas toda dor de cabeça relacionada à atividade sexual ela precisa ser avaliada por um médico durante a investigação existem algumas causas que são graves potencialmente fatais e tem as causas que não são nada graves que tem tratamento mas enfim fica aí a dica importante dor de cabeça relacionada à atividade sexual precisa da avaliação de um médico Existe algum tipo de diagnóstico que seja mais comum ou por exemplo vou estar ligado à questão sexual o diagnóstico ele é muito diverso Carol Quando está relacionado à atividade sexual tem algumas coisas que são muito importantes serem excluídas malformações entre a transição cervical e crânio alguns aneurismas que às vezes se rompem na hora da atividade é por isso que dá essa dor é o pico da dor no início da dor a pior dor da vida alguns tumores enfim tem coisas potencialmente graves que são relacionadas à dor de cabeça desencadeada na atividade sexual e que realmente precisam ser investigadas não todas tem essas causas tão graves tem as dores que são primárias que você investiga o paciente ele não tem nada e aí tem tratamento tem medicação tem o que ser feito mas fica o alerta que é um tipo de dor que merece um olhar especial para ela interessante a pessoa teve uma duas vezes na vida já precisa ir ao médico ou vai procurar o médico imediatamente não é para esperar ter a segunda é mesmo Carol é mesmo é mesmo guarda a vergonha no bolso é interessante assim as coisas que são desconhecidas e novidade a gente tem muita vergonha e constrangimento só que para o profissional médico isso é o dia a dia dele então ele vai saber conversar te abordar enfim dor de cabeça relacionada a atividade sexual tem nome a cefaleia orgásmica e ela precisa ser olhada com carinho isso acontece tanto com homens quanto com mulheres homens mulheres jovens idosos é bem democrática quem pratica atividade sexual ou até o que eu falei no começo relacionado a masturbação então adolescentes principalmente mas acontecem homens mulheres jovens idosos nesse caso a pessoa pode procurar um clínico geral ou o ideal é que ele já procure o neuro Carol o ideal é que ele já procure o neuro é uma abordagem mais específica uma investigação mais específica e o ideal é que ele já corte o caminho e que ele vá direto ao neurologista muito bom muito bom Carol para as pessoas saberem um pouco mais a gente trouxe um assunto bem sério hoje aqui um alerta e eu acho que o alerta ele é mais grave quando você diz não espere a segunda vez ou seja procure imediatamente as pessoas querendo conhecer um pouco mais do teu trabalho é tão interessante todo esse trabalho com a cefaleia as dores de cabeça existe tanta curiosidade em relação a isso hoje em dia como é que as pessoas fazem quais são os canais de acesso até você Léo tem o meu o site da www.salp.com.br salp.com.br e o meu insta doutora carolina rocha dra.carolina rocha e só uma observação Léo além de ter que procurar depois do primeiro episódio na verdade você tem que procurar no dia seguinte semana passada eu atendi uma garota jovem 42 anos que já estava tinha tido a relação sexual 10 dias antes tinha tido essa dor e permaneceu com ela né então não fica esperando passar vai passar se não passar eu procuro o médico é uma dor que é um sinal de alerta então mesmo que tenha passado então você teve atividade sexual teve essa dor o pico da dor no início da dor a dor na hora do orgasmo vá ao médico no dia seguinte e vai conversar sobre isso mesmo que a dor tenha passado muito bom repete por favor os teus contatos Carol tá é www.salp.com.br e o insta é doutora carolina rocha dra.carolina rocha maravilha Carol obrigado demais ótima semana pra você estamos de volta quarta-feira que vem fica com Deus muito obrigada Léo um beijo um beijo pra todos os ouvintes e a gente se vê na quarta programa Edu na rádio Edu na rádio Marcelo Filipini diretamente de Assunção Assunção em Paraguai vamos falar em espanhol e aí Marcelão como é que você tá Marcelo chefe Marcelo ótimo tudo bem Léo contente de estar de novo aqui apoiando esse esse empreendimento que você tá levando aí à frente estamos aí por o que for e o que vocês precisarem hoje hoje estamos com um prato típico da Colômbia típico colombiano que é um creme de camarão que na América Latina o camarão tipo pistola o camarão maior a gente chama de langostinos então hoje vamos com uma crema de langostinos crema de langostinos muito bom a gente começou com um prato italiano depois a gente foi pra sopa paraguaia e agora um colombiano muito bom isso isso a ideia é essa né cozinha internacional de várias regiões pra essa audiência ter várias opções e ir conhecendo a vasta cultura culinária que tá espalhada no mundo inteiro bacana vamos com os ingredientes então primeiro ingrediente vamos leite 250 ml água quantidade necessária que vai ser pra cozer o nosso camarão ou nossos langostinos vamos usar langostinos 100 gramas manteiga 20 gramas farinha de trigo 20 gramas cebola uma cebola média de meia unidade de uma cebola batata nós vamos fazer um purê de batata vamos usar 100 gramas de batata mais ou menos uma batata grande já dá pra essa preparação vamos usar vinho branco 30 ml noz moscada sal pimenta a gosto e creme de leite 100 ml então vamos lá como é a nossa preparação Léo já que água na boca aqui o primeiro que eu faço com essa receita é colocar descascar a batata e fazer o purê vamos colocar a batata em água quente até essa batata amolecer vamos escorrer ela e fazer o purê amassar essa batata sem que ela fique com bolinhas pra ela ficar bem lisinha pra ela ficar bem lisinha eu posso passar ela num coador de metal essa batata pisada então ela fica sem as bolinhas sem grumos que a gente chama aqui na América Latina mais aqui na língua hispana sem que tenha grumos pra ficar bem lisa depois o que nós fazemos vamos com o nosso camarão eu coloco o camarão em água dou uma fervida até ele cozer em água separo esse camarão não joga água nós vamos usar essa água pra deixar o molho um pouco mais menos líquido um pouco mais líquido pra dar o ponto no molho esse camarão aí nós vamos descascar e limpar sobretudo tem que tirar em cima você tem que tirar um fiozinho que tem o camarão que é onde está o intestino toda essa parte que é o que geralmente faz mal quando se come com isso famoso se comer o camarão me fez mal é porque não estava bem limpo limpamos bem o camarão picamos esse camarão e reservamos aí vamos com a cebola corto a cebola em cubinhos bem pequeno e refogo ela com a manteiga uma vez que essa cebola transparentou eu vou colocar a farinha e vou cozinhar essa farinha com essa cebola e essa manteiga por dois minutos eu vou transformar isso no que na cozinha francesa chama de roux que é pra dar liga vamos fazer com isso um creme aí uma vez que deu esses dois minutos eu vou incorporar o leite tá incorporo o leite e vou mexendo até desmanchar todas essas bolinhas até ficar um um cremezinho bem liso e aí nesse momento eu vou incorporar esse purê de batata vou incorporar o purê de batata e vem os nossos camarões picados que já foi cozido vou temperar com sal pimenta o vinho branco e uma vez que ele integrou tudo isso o que eu vou colocar por último o creme até ele dar a mistura tudo e o ponto pra ele que seja tem pessoas que gostam do creme um pouco mais mais espesso tem outras que gostam um pouco mais liso aí é onde entra essa água que nós cozinhamos o camarão você vai incorporando a água até dar o ponto nesse creme eu prefiro ele nem tão espesso nem tão líquido eu gosto ele mais ou menos intermédio aí você esse creme de camarão você pode usar com arroz você pode usar de acompanhamento vegetais salteados né pode usar também ao vapor um brócolis vegetais salteados refogados perdão é o portunhol não esqueça que aqui é internacional é um refogado onde por exemplo você pode colocar cenoura cortada em cubinhos pimentão pimentão verde pimentão vermelho pimentão amarelo então com um toque de azeite você dá uma refogada nisso e pode acompanhar esse creme de langostinos ou um bom arroz típico nosso com os dentes de alho um arroz frito bem saboroso acompanhando esse creme de camarão e como no Brasil todo mundo gosta da batata palha coloca uma batata palha aí para dar um toque uma maldade ficar falando de comida na hora do almoço porque quem está assistindo na reprise também na hora do almoço talvez a comida não esteja pronta agora quem está assistindo de manhã pode ser uma dica excelente para hoje fazer um prato especial para a família muito bacana é isso aí Marcelão é isso aí é uma receita fácil não tem típica como eu falei cozinha internacional hoje tocou Colômbia um típico prato colombiano muito bom maravilha Marcelo para as pessoas que poderem ter acesso a você conhecer um pouco mais do seu trabalho quem sabe até pedir uma receitinha especial como é que elas fazem quais são os canais olha eu estou no facebook como Marcelo Filipine de Aro e também estou no instagram como Filipine de Aro aí podem se clicar pode pedir receita damos as ordens para o que o pessoal pedir maravilha então lembrando só que e apoiando sempre a tua iniciativa bacana lembrando que Filipine é com dois p's tudo com i é tudo isso e aí lugar nenhum e de Aro D é normal e Aro é com H com H isso eu estou no facebook como marcelo filipine de Aro estou no instagram como filipine de Aro M filipine de Aro muito bom Marcelo pode vir acessar aí obrigado meu irmão sucesso aí um abraço para toda a comunidade Paraguai já obrigado valeu até a próxima semana e pode dizer que aqui não é Paraguai falsificado não aqui a coisa é séria valeu Marcelo um abraço outro Léo Programa Edu na Rádio Edu na Rádio só um pouquinho para só um pouquinho e depois diz pra mim como é que foi só para ouve e faz comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos induz a tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre Amém por hoje foi isso o Edu na Rádio é um programa para toda a família venha conosco e convide seus amigos e familiares vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor Edu na Rádio que faz vai você vai vai